Ricardo do telespectador aqui, meu diretor. O diretor tá demais também, né? É, não acabou ainda não, hein? DDD 3399111443 Acabou sim. Acabou sim. Rapaz, não tem coisa melhor que essa. Você tem um cidadão que fica ali dançando pra você divertir. E com um pratão de frango com um quiabo? Nossa, meu Deus. Tô dentro, hein? Hã? Boa tarde, Nico. Sou de Central de Minas. Pra acompanhar o Balanjo Aral, só almoçando o franguinho com quiabo. Marca um dia de sábado e, como diz o outro, experimenta convidar que você vai ver. Próxima! Oi, Nico. Vamos almoçar? Ó, que nem no restaurante, não, Monique? Coloca arroz, fica igual o Gabigol. Já viu o Gabigol quando ele serve? Pouquinho de arroz assim, ó. Do País, não tem jeito. País é uma bandeja de arroz. Sou o Nicolas. Estou visitando meu avô João Batista, no bairro Santa Terezinha 2. Um grande abraço a você e sua equipe, nota mil. Ô, Nicolas, pega pra fritar um ovo, filho. Colocar pra você aqui em cima, aqui, ó. Ontem eu fritei logo, foi três, viu? Boa tarde, Nico. Pô, quem é jogador, cara aí? Tudo bem? Hoje é aniversário do meu avô, Sebastião, do bairro Mangueiras, coronel Fabriciano. Ah, ele aí, ó. Mande um abraço pra nós. Obrigado, você é nota mil. Alô, Gabriel. Um abraço pro vovô. Sebastião. Tá ele aí, ó. Todo, todo. Nico, tudo bem? Manda um abraço pra minha mãe, Aracy. Ela completou 85 anos. Todos os dias, ela para o que está fazendo só pra te assistir. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Exame médico. Qualquer coisa. É. Meu nome é Helena. Helena, um beijo pra sua mamãe, dona Aracy. Beijo pra ela. Pode parar tudo e continuar assistindo.